Oi, tudo bem? Como que você está? Você já ouviu falar sobre teste da bochechinha? Mais um teste para fazer no bebê? Nossa, o que será, hein? Depois da vinheta eu conto para você. Bem-vinda de volta! Vou contar para vocês aqui o que é teste da bochechinha. Mas antes de falar do teste da bochechinha, eu vou explicar para vocês o que é uma triagem neonatal. Toda vez que a gente fala de triagem neonatal, a gente lembra do quê? Teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, o teste de triagem neonatal, ele vai identificar qual que é a chance do bebê ter uma doença rara. O risco, na verdade, de uma criança desenvolver uma doença rara. Então, o que é o teste da bochechinha? Ele é um teste genético que é complementar à triagem neonatal. Então, a triagem neonatal, ela identifica alguma doença. O teste da bochechinha, ele identifica a causa genética dessa doença. O que foi que causou? Por que que essa criança, esse bebê, apresentou essa doença rara? E essas, então, essas doenças raras são analisadas pelo teste do pezinho, que há pouco tempo agora, né, foi ampliado. O teste do pezinho do Brasil agora vai identificar até 52 doenças. Esse teste ainda está em período de implantação, da data da publicação, até completar um ano. Aí sim é que vai começar mesmo a valer o teste do pezinho ampliado. E o teste da bochechinha, ele detecta, então, a causa genética dessas doenças raras. Primeiro, o que é uma doença rara? Uma doença rara, para ser considerada rara, tem que ocorrer em até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Então, 100 mil indivíduos num grupo, 65 pessoas desse grupo de 100 mil indivíduos apresentam uma doença. Então, essa é uma doença tida como rara. As doenças raras, geralmente, são de origem genética, por alterações nos genes ou nos cromossomos. Elas podem ser hereditárias ou podem ser novas. Como hereditárias? Passando ali, né, de pai para filho, de mãe para filho, né, por herança genética. Ou pode ser nova, como aquele bebê nasceu, desenvolveu aquela doença e foi o primeiro caso na família. Ninguém mais tinha, então ela é nova ali naquela família. O diagnóstico. Gente, diagnóstico precoce de qualquer doença, quanto mais precoce ele for, melhor é a chance, né, de cura, de tratamento adequado, a escolha da melhor opção de tratamento. Muitas doenças raras, elas são silenciosas, mas elas aparecem nos primeiros meses de vida. Então, quanto mais rápido se identificar, mais rápido vai poder guiar esse tratamento. Como que é feito, então, esse teste da bochechinha? O teste da bochechinha é realizado uma coleta da mucosa da boca com suave. O que é um suave? Suave seria uma haste com um algodãozinho assim na ponta, né, como se fosse um cotonete, mas é só uma ponta que tem o algodãozinho. E ele é mais compridinho. Então, isso é um suave. É com ele que se faz a coleta do material genético, da onde serão extraídas as, aliás, a célula, da onde vai ser extraído o material genético, o DNA, para poder fazer esse exame, esse rastreamento. O preparo, como que é o preparo? Todo exame tem um preparo. Então, dentro de meia hora antes da coleta do material, o bebê não vai poder ter mamado, vai ter que ficar em jejum, não vai poder ter colocado nada na boca, mordedor, chupeta, mamadeira, nada dentro da boca, 30 minutos antes da coleta. Quando que ele pode ser realizado? Já no primeiro dia de vida. O bebê nasceu, já pode realizar o teste. Tem uma data limite? Não tem. Pode ser coletado em qualquer momento da vida. Mas, a orientação é que seja pelo menos até um ano. Por quê? Porque a maioria das doenças aparece nesse período e quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo vai se optar pelo tratamento correto, né? O prognóstico dessa doença é melhor. Quanto mais cedo ela for identificada. Quais são os exames detectados, então? 320 doenças são detectadas através do teste da bochechinha, dessas doenças raras. E dentro dessas doenças estão grupos de deficiências do metabolismo, de vitaminas e minerais, doenças endócrinas, doenças hematológicas, doenças hepáticas e gastrointestinais, doenças imunológicas, neurológicas, pulmonares, renais, erros inatos do metabolismo, neoplasias e surdez. Dentro desses grupos que eu falei, de acordo com as ramificações de 320 doenças. Como que é feito, então, esse teste da bochechinha? Você vai entrar na internet, procurar o laboratório que realiza esse teste, coloca lá assim, teste da bochechinha, aparece o laboratório. Você vai, então, fazer seu cadastro, proceder com pagamento, porque esse exame não tem na rede pública, ele não é feito pelo SUS. Então, vai pagar. Você vai receber na sua casa um kit. O que vai vir nesse kit? O SUAB, pra coleta, e um frasco, que é pra poder guardar o SUAB, o material genético coletado e o transporte pra fazer pro laboratório de volta. Então, você vai receber lá na sua casa, você mesmo pode fazer essa coleta, é indolor, não precisa de sangue, é só amostra mesmo de material genético da bochecha. Por isso que chama teste da bochechinha. Se você não quiser coletar, tiver algum conhecido que é da área da saúde, pode chamar que ele coleta pra você. Não tem problema. Como que é feito, então? Jejum de meia hora, de 30 minutos, né? É colocado o SUAB dentro da boca do bebê. Então, aqui tá o nosso bebê. Agora, nós vamos ver aqui dentro da boca do bebê. Olha só. Esse aqui é o lado de dentro da boca. Então, a minha mão aqui é a bochecha. Vai passar o SUAB dez vezes em cada bochecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, outra bochecha. O mesmo SUAB. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não causa desconforto e é indolor. Depois, vai vir um frasquinho. A gente faz de conta que esse aqui é o frasquinho, né? Então, vai pegar o SUAB, colocar dentro do frasquinho, fechar e vai homogenizar ali, né? Junto com o líquido, o material que vem aqui dentro. Quinze vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pode ser assim. Doze, treze, quatorze, quinze. Então, desde que você esteja homogenizando, quinze vezes. Não importa se vai ser assim, se vai ser assim, quinze movimentos. E coloca no correio, de volta para o laboratório. Esse material aqui, ele tem uma durabilidade, uma estabilidade de até quatro semanas em temperatura ambiente. Então, não tem problema. Ele voltar para o laboratório, dentro desse prazo, não vai perder o material genético, não. Então, e qual o laboratório que realiza esse exame? Então, existe um laboratório que é pioneiro e líder em sequenciamento, né? De DNA no Brasil. Esse laboratório faz esse teste da bochechinha. É só você colocar na internet que você vai encontrar o laboratório. O resultado, vinte e oito dias, né? E você vai pegar pela internet, igual o teste do pezinho. Resultado, pega pela internet, imprime. É de fácil interpretação, a leitura. E você vai levar para o seu pediatra, para o seu médico, né? Para poder avaliar, então, aí o resultado desse teste da bochechinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, né? E, infelizmente, ainda não tem na rede pública. Mas é muito importante que essas doenças possam ser detectadas, então, para guiar um tratamento adequado. É um exame muito bom para complementar a triagem neonatal. É interessante, se você tiver condições de fazer, né? Para identificar essas 320 possibilidades de doenças raras no bebê. Para poder estar, então, evitando transtornos mais futuros. As doenças raras, por serem raras, são difíceis de serem diagnosticadas. Se forem só por sintomas, né? Ah, o bebê está com sintoma disso, então vamos procurar e faz um monte de exame e não descobre. Ah, está com outro sintoma, faz mais um monte de exame e não descobre. Então, o teste da bochechinha, ele já vai ser mais preciso, né? E existem algumas doenças que vão ser detectadas por ele, que precisam de outros exames complementares, só para fechar o diagnóstico. Mas, ele já vai direcionar ali mais especificamente para alguma dessas doenças raras. Espero que você tenha gostado. Se você já fez o teste da bochechinha no seu bebê, se você conhece alguém que fez, comenta aí, deixa aí nos comentários, fala para a gente como que foi, se foi você que coletou, se outra pessoa coletou um profissional de saúde, como que foi a coleta, né? Se você mora na cidade onde tem um laboratório, como que funcionou. Compartilha com a gente sua experiência. Espero realmente que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.